Olá pessoal, bom dia! Então a receitinha de hoje vai ser um bolinho de limão comum, tá? Eu vou usar, eu tô usando dois, quer dizer, meio copo, né? De suco de limão, se você preferir pode coar, tá? Então nesse meio copo foi dois limões grandes e mais, é, exprimi um pouco mais ou menos, então dois limões e meio grande que deu meio copo, tá? Tô usando dois ovos, tá? Olha aqui, ó, dois ovos inteiros, tá? E vou usar também dois copos de farinha de trigo, esses copos americanos de requeijão, tá? Eu acho ótimo pra fazer medida. E um copo de açúcar, se você preferir um bolo mais docinho, coloca um copo e meio, tá? E vou usar também meio, meio copo de óleo e uma pitada de sal, tá? Então nós começamos a colocar assim, meio copo de suco de limão e meio copo de leite, tá? Então, a gente começa com os líquidos, né? Ó, tô colocando aqui o limão, vou completar com o leite, ó. Então, não tem importância talhar, tá? Então, agora eu vou colocar aqui, então, o suco de limão com leite. Aí eu vou colocar o óleo. Bom, vou comer copo de óleo. Ah, sim, pessoal. E uma colher de fermento químico, tá? Que eu esqueci de falar. É... Então, agora eu vou com a farinha, tá? Então, gente, coloquei a farinha, o açúcar e a pitadinha de sal. O sal opcional, tá? De cada um. Aí eu vou bater, então. Então, gente, acabei de bater, tá? Eu bati com o pulsado do liquidificador, tá, pessoal? Então, você bate, vai dando umas misturadazinhas, entendeu? Bate com cuidado, porque pesa um pouquinho, tá bom? Então, agora nós vamos com o fermento, tá? Então, gente, coloquei aqui o fermento químico, tá? Se você quiser colocar uma colherzinha de cafezinho de bicarbonato de sódio, você pode colocar também, tá? Eu coloquei uma colherzinha de cafezinho também de fermento químico. Agora, é só misturar aqui dentro mesmo, tá? Então, gente, acabei de dar aquela misturadazinha. Agora eu vou colocar, então, aqui numa assadeira. Assadeira de sua preferência. Né? Redonda ou retangular, como você quiser. Untada, enfarinhada, com farinha de trigo. E agora eu vou colocar, então, para assar, tá? Olá, pessoal. Olha só, terminei o bolo. Olha só como ficou. Acabou de assar, super macio. Então, aqui eu termino ele. Se você quiser fazer uma calda crocante de limão, você coloca. Se você quiser, pode deixar assim mesmo, tá bom? Um beijo para todos. Até a próxima.